e parece que vai chover no rio grande do sul parece que vai chover vai 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 tem um raio na minha cabeça que você gosta tanto de mim essa praga filmar o temporal no rio grande do sul chegando na cidade de torres coisa tá feia um raiozinho aí ai 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 tá bem louco ó ser louco rapaz lado tem sol outra nuvem negra será que faz barulho isso parece que vai cair do céu vai lá cara parece que vai cair do céu gigante azul ó da urbanidade espaçonave que vem vindo lá efe efe de varginha efe vai aparecer lá no meio da nuvem efe 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 não tá muito bonito, bonito até tá, só que tá meio tenebroso E aí cara, tô embaixo da nuvem Nossa, vem girando, milhão cara, bora lá se inscrever aí, se sobreviver Ah, não peguei rapaz, ia pegar uns raios aqui no vídeo Se deu lá vai dar pra cá agora, vou aqui nessa banda, essa banda aqui tá feia também E aí, sinistra, nuvem sinistra Aí uma hora vai pra um lado, outra hora vai pro outro, o troço tá girando aqui, cara A nuvem girando por baixo, nuvem girando por cima Agora vem a chuva, agora vem só chuva mesmo Árvore, tá servia essa coisa duria Tá lá sol, uia, faz o raio aqui dentro Tchau Aqui doido, cai do azulado, uia Vamos lá. Não choveu ainda, só está passando esse bagulho em cima aqui. Calha a boca, isso aí começa a conversar, não para mais, vai ter trela, vai ter dente. Loco. Faz um lado para lá. Olha os raios. Uns estrondos. Vamos lá. Vai ter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.